Fala cambada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de colecionar aqui do canal Asas de Cera, meu nome é Icaro e eu estou apresentando agora a segunda parte do pacote de fim de ano de Yu-Gi-Oh do Japão. Então se você não viu a primeira parte, clica no cartãozinho aqui em cima, assiste lá e depois você também vem aqui e dá uma conferida nessa parte, beleza? Vamos lá então. Próximo, próximo pacote, vamos ver. Véi, será que tem a chance de eu tirar um dragão branco aqui? Se eu tirar um dragão branco eu choro, véi. O que é isso aqui? Uh, olha, mais uma carta rara aqui, meus senhoras e senhores. Meus senhoras e senhores, isso ficou muito esquisito. Também não sei de onde que ela é, não sei o valor, me perdoem aí, tá? Mas vou deixar separadinho aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha, cara, mais uma secreta, cara, mais uma armadilha secreta, que maravilha. Só tá vindo coisa boa nesse negócio, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa aqui é pro deck nórdico também, se não me engano, não é não? Não, não é não, falei besteira. Isso aqui é... Cara, eu não tô lembrando de cabeça agora de onde que é essa carta, mas eu vou colocar aqui na imagem de qualquer jeito pra vocês verem, tá? Mais uma aqui, o que nós temos aqui? Olha, besta cúbica. Isso aqui é do filme. Legal, a carta é do filme, do Dark Side of Dimensions. Uh, olha só. Mais uma super rara aqui e uma alternativa, acho que isso aqui se chama alternativa, se não me engano. Eu não lembro como é que é o nome dessa raridade, dessa carta que tem esse foil. Vocês estão vendo? Olha que coisa linda, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos para as próximas, vamos para as próximas, para as próximas. Aqui, aqui. Tira isso aqui daqui. Vamos lá. E... Ok, Crystal Beacon de novo. Ok, ok. Tem uma Mother Grizzly aqui. Beleza. Dust Tornado. Ok, aqui tem umas cartas mais clássicas, né? Olha só que legal. Uh, uh, meu... Não, 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 não. Pera aí. Não, não acredito. É um Morphin Jar, cara. Cara, é um Morphin Jar, cara. Gold, meu. Gold. Você sabe o que é isso? Gold. Pelo menos as cartas clássicas eu sei, eu conheço. Isso aqui também é muito legal. Eu não sei quanto vale. Deve valer alguma coisa. Deve valer alguma coisa. Mas é lindo demais, cara. É um Morphin Jar, velho. Shield nele. Shield nele. Cadê esse shield? Essas coisas, sabe o que que é? É o Kaiba e o Yugi que estão assistindo aqui, ó. É eles que estão dando sorte pro... Pro vídeo, tá vendo? Ó, deixa eu pôr eles mais pra cá, inclusive, pra vocês verem eles. Ó, eles estão aqui, ó. Eles estão abençoando os pacotes. Mano, só coisa boa. Só alegria. Eu vou tentar abrir por baixo esse aqui agora pra não estragar. Duas horas depois. Infelizmente, eu não consegui abrir sem estourar, tá? Então vai estourado mesmo, tá? Não tem o que fazer. O pacote parece que de booster do Japão é mais resistente do que os que eu tô acostumado. Então vamos lá. Comum. Comum. Ok. Olha, veio uma super rara. Uhul. Viu mais uma rara aqui, ó. Legal. Vamos deixar separado também aqui. Já põe aqui no canto. Bacana. Muito bom. Próximo pacote. Tem mais um pacote do Vrens aqui, cara. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos ver o que se sucede. Aqui. Eu queria não estragar, mas... Essas pacotes aqui não tem como, cara. Infelizmente, não tem como não estragar. Cartas de Yu-Gi-Oh! Vrens, gente. Vamos ver se a gente tira mais um link? Vamos ver se a gente tira mais um link? Vamos ver. Ah, moleque! Isso aqui... Isso aqui... Sabe o que se chama isso? Acreditar no coração das cartas. Mais um link aí, gente. Olha que legal, cara. Link 2, cara. Link 2. Bacana. Muito bom. Muito legal. Põe os comuns pra cá e... Vamos lá. Peraí. Tem mais coisa aqui? Agora o negócio vai ficar sério. Tem um pacote aqui cheio de coisa dentro ainda, tá, gente? Vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir. Peraí. Deixa eu pegar alguma coisa pra tirar o durex aqui sem agredir a caixa. Beleza. Beleza. Vamos aqui passar uma faca de leve pra não estragar. Ok. Ok. Vamos abrir. Vamos abrir sem estragar a caixinha de preferência. Caraca, tem muita coisa aqui dentro. Vamos tirar. Peraí. É booster? Olha. Quanta carta, cara. Peraí. Peraí. Eu tô com um pressentimento bom disso aqui, hein? Eu tô com... Olha, tem mais pacote. Vamos abrir os pacotes primeiro? Quem sabe a gente não tira mais links. Beleza, gente. Mais um pacote aberto aqui. Vamos ver. Como um, como... Ah, não acredito. Acredite no coração das cartas que essas coisas acontecem. Mais um link, gente. Olha, cara, eu tava, tipo, na esperança de conseguir um link pra ter pelo menos o meu primeiro. Já foram o quê? Quatro? Não lembro. Já perdi a conta. Vamos lá. Olha os shields que eles mandam, cara. Eles mandam um monte de shield aleatório. O que que tem? Ó, tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês, né? Tem carta... Olha, é um sincro, cara. Tem carta com shield e a gente já desconfia. Peraí. Vamos ver uma por uma aqui, vai. Olha aí. Beleza. Beleza. Legal. Bacana. Essa aqui é do 5DS também. O Yusei que usa isso aqui. Exceed. Beleza. Tem uma carta americana aqui. É isso mesmo? Não. Tem nada a ver. Eu achei que fosse americana. Beleza. Beleza. E... Peraí que eu vou virar essa sincro aqui. Pra virar, tipo, surpresa, entendeu? Pra fazer um suspense. E quem é esta daqui? Olha, rapaz. Mr. Woman. Essa aqui eu acho que eu consegui ler certo, velho. Olha só. Mais uma carta ultra rara aí, ó. Dual Terminal. Legal. Bacana. Também vou procurar pra ver qual que é o valor dela. Vou colocar aí embaixo pra vocês. Beleza. Muito bom. Começamos bem aqui, ó. Eu vou abrir esses outros dois pacotes aqui, ó. Pra gente já... Aliás, deixa eu dar uma limpada aqui que eu tô deixando os pacotes aqui no canto. Enfim, eu vou abrir esses dois pacotes pra gente ver o que tem dentro logo. Quem sabe a gente não tira um Firewall Dragon, né? Vamos ver. Uma porrada de carta aqui ainda, velho. Beleza. Primeiro pacote. Vamos lá. Coração das cartas. Por favor, hein? Por favor, hein? Firewall Dragon. Firewall Dragon. A gente sabe o que a gente quer e a gente vai conseguir, cara. A gente vai conseguir um Firewall Dragon. Quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Não, mas é mais um link, velho. É um link raro. Olha só que legal. A gente aceita, velho. A gente não fala nada de ruim, não, cara. A gente só aceita com alegria, mano. Próximo pacote e último booster dessa caixa. O resto tá tudo solto ali, né? Beleza, beleza. Eu tô começando a achar que esses pacotes aqui do Link Rain sempre vêm com uma carta Link no meio. E eu tô aqui, tipo, mó feliz achando que eu que tô tendo sorte. Na verdade, não. Mas enfim, tudo bem. A gente fica feliz mesmo assim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E a minha teoria acabou de ser desmascarada, né? Acabou de ser desmentida. Porque não veio o Link nesse daqui. Mas tudo bem. Veio uma carta. Acho que é da Aoi essa daqui. Pra quem conhece o anime e sabe quem que é a Aoi. Vamos lá. Vamos colocar aqui no... Deixa eu dar uma organizada aqui primeiro. Antes da gente continuar. Vamos pegar... Opa. Ah, não. Pera aí. Achei que tava mostrando. Vamos pegar aqui esse montinho agora... Agora, não agora. E vamos ver aqui o que que vem de especial aqui. Tem carta americana aqui no meio. Olha só que legal. Uma relíquia nórdica Gangneer. Que legal. Gangneer. Olha o R puxado de novo aí. Muito bom. Passa pra cá. Vamos lá. Olha, essas cartas aqui já são mais antiguinhas, hein? Ó. Isso aqui é do 5DS também, ó. Olha, um gigante... Uma carta brasileira. A gente achou uma carta brasileira no meio de um pacote japonês. E do deck inicial do Kaiba ainda, cara. Olha aqui, ó. D, I, cara. Do deck inicial do Kaiba. Caraca. Vamos lá, vamos lá. O que que tem aqui? Ó, tem uma douradinha ali no fundo, cara. O que que é essa douradinha? Olha! É uma... Nimble Momonga. Dourada, cara. Legal. Bacana. Muito bom. Põe aqui no canto. Ok, ok. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa realmente valiosa. Olha, a carta de vírus. Bacana. Essa carta aqui, eu acho que é coreana, hein? Ou é chinesa? Eu não tenho certeza. Aqui, eu acho que é carta coreana, ó. Ah, aqui o vírus de novo. Aqui já é japonesa de novo. Beleza. Ok, ok. Solene Judgment. Legal. Legal. Volta aqui. Distorce aqui. Ok. Mystic Tomato, cara. Tomate Místico. Versão antiga. Olha que legal. Mais um julgamento solene. Não sei como que é a tradução dela. Deve ser... Aliás, isso aqui não é julgamento solene. Isso aqui eu aviso solene. Julgamento solene é outra arte. Eu tô viajando aqui. Vocês me desculpem, tá? Malevolente Catastrophe. Catastrophe Malevolente. Essa daqui também dá pra usar. Olha só que legal. Carta rara de novo aqui. Olha, mais uma carta de vírus. Bacana. Vírus de novo. Mirror Force. Olha só. Eu tinha separado aquela lá porque era uma Mirror Force. E tá vindo mais aqui. Tá vindo mais cartas clássicas aqui. Ó, Torrential Tribute. Isso aqui... Me confirma se isso aqui é coreano, gente. Ou se é chinês. Eu acho que é coreano. Mas enfim. Vamos lá. Dust Tornado. Chamada dos Mortos Vivos. Tem um rapazinho de ritual aqui. Tá certo. Certo. Olha, uma Torrential Tribute Gold. Legal. Bacana. Opa. O que que é isso aqui? Ah, tá. É um Exceed. Raro. Normal. Ok. 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 Certo. Olha só um Debris Dragon, cara. Que legal. Continuando. Continuando. Heavy Storm. Eternamente Banida. Ok. Ok. Mais uma Heavy Storm. Terra Morphin. Terra Morphin. Ok. Ok. Bacana. Legal. Vamos lá, gente. Tá acabando aqui o pacote. Vamos para esta parte aqui agora. Tem bastante carta com Shield aqui. E eu estou suspeitando que tem coisa boa. Ah, não, velho. Eu tirei um Deus. Veio um Deus Egípcio, cara. Veio um Obelisco. Em japonês. Eu tenho um Obelisco. O que que é isso aqui? Olha, mais uma daquelas. Eu já tinha tirado uma dessa, né? Bacana. Mas, velho, eu tirei um Obelisco. Eu estou com medo do que vai vir depois aqui. O que que vem depois? Ok. Mais uma. Fechamos o set. O que que é isso aqui? É uma Gold muito bonita que eu não sei de onde que é. Mas, enfim. A gente vai pesquisar e vai colocar aí na tela pra vocês. Ok. 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 Bacana. Mais uma Gold linda. Sensacional. Super Polymerization. Legal. Mystical Space Typhoon. Ok. Ok. Essa carta aqui é pra deck de herói. Bacana. Bacana. Muito bom, velho. Eu tirei um Obelisco. Já estou feliz. Não preciso de mais nada. Coloca as aras aqui no canto. Separa. Pelo amor de Deus. E vamos para o último pacote do Malote de Fim de Ano. Gente. Eu estou muito feliz com isso, cara. Estou muito satisfeito com o que veio. Apesar de não conhecer todas as cartas. O que eu conheço. O que eu tirei. Putz. Só que o Mago Negro já fez tudo. O que tem aqui? Uh, rapaz. Esse aqui também. Lightning Warrior, cara. Legal. Super raro. Muito bom. Bacana. Vamos virar aqui. Olha. Já começamos aqui com uma outra rara. Bacana também. Uh. Esse aqui eu conheço. Esse aqui é do Yu-Gi-Oh! 5DS também. É o rapazinho lá. O Kiryu que usa contra o Yusei. Galera, deve estar me apedrejando. Olha. Isso é o que eu estou pensando? Cara, é um Red Demons Dragon, cara. Do nosso querido Jack Atlas. Quer dizer, eu não sei. Ele não usa isso. Eu acho que é outra pessoa que usa. Mas é um Red Demons. É uma edição diferente. Red Demons Dragon Tyrant. Está escrito aqui, na verdade. Tyrant. Muito bom. Bacana demais, cara. Olha só. O que mais que a gente tem aqui. Legal. Cyber Dragon. Uh. Meu lindo. Por muito tempo da minha vida, eu usei o deck de Cyber Dragon, velho. Eu gosto muito dele, velho. Muito legal. E terminando aqui o pacote com essas últimas cartas aí. Vamos ver a contagem final. Vamos ver qual foi o saldo. Bom, gente. Então, qual que foi o saldo? Eu vou passar rapidinho aqui as cartas de raridade maior aqui. Para a gente falar sobre os destaques. Então, de rara a gente teve essas belezinhas aqui. Para vocês... Vou deixar os links aqui na frente. Para dar um destaquezinho. Olha só. Todas as raras que a gente tirou nesse pacote. Isso aqui não é raro. Isso aqui é comum. Deixa eu pôr para cá. Aqui, ó. Essa aqui também tem uma raridade um pouco diferente. Deixa eu separar aqui. Beleza. Essas foram as raras. Aqui eu deixei separado as outras raridades, tá? Do super raro até o Ultimate, tá? Então, a gente tem aqui essa daqui. Que é do Dual Terminal. Se não me engano, tá? Aqui a gente tem as super raras, certo? Eu estou passando rapidinho aqui para a gente ter as conclusões finais logo, tá? Ultra raras. Olha só que beleza. Teve muita coisa boa. As secretas. As golds, né? As douradas. E a Ultimate Rare que veio, né? Destaques para essas belezinhas aqui, ó. Primeiros links que eu tirei, tá? Eu estava esperando tirar um, pelo menos, para ter um link na coleção. E eu tirei quatro, cara. Olha só que maravilha. Quatro não. Pera aí que tem mais aqui. Cinco, cara. Tem mais um rapazinho aqui, ó. Apesar de eu não poder usar no meu deck aqui no Brasil, já vale muito para a coleção, né? E de destaque mesmo que eu deixei aqui, gente. Então, a gente tem aqui o Morphin Jar, o Obelisco, Mago Negro, Stardust Warrior e o meu Stardust Dragon. O Stardust Dragon é a minha carta favorita de todo o jogo do Yu-Gi-Oh, tá? Então, só de ter tirado ele, já fez a minha felicidade, tá? E esses daqui, ó, já são bem valiosos para mim também. Não só pelo valor deles, mas pela nostalgia que eles trazem do jogo, né? De personagens do deus egípcio, né? Pô, a carta principal do Yu-Gi-Oh, Stardust Warrior também eu gosto bastante, enfim. Então, teve um saldo muito positivo aí desse pacote, tá? Para você que tiver a oportunidade de conseguir um desse, cara, vale muito a pena, cara. Vem bastante coisa boa, tá? Gente, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal de Yu-Gi-Oh, tá? Vamos expandir esse território, digamos assim. Eu vou começar a postar mais coisas sobre Yu-Gi-Oh aqui no canal. Já adianto que eu estou pensando em fazer o meu próprio tutorial para ensinar a galera a jogar. Para tirar dúvida também de quem não sabe fazer invocação link, de quem não sabe fazer tal invocação. Enfim, eu estou com vontade de fazer o meu próprio tutorial. Então, aguardem mais conteúdo de Yu-Gi-Oh no canal desse trading card game maravilhoso. De novo, eu não sou um profissional, então realmente eu não conheço todas as cartas que eu tirei, tá? Se você viu alguma coisa que eu passei batido aqui que vale pra caramba, me avisa aí no comentário para a gente trocar uma ideia. Então entorta o dedo no like aí pra você que curtiu, favorita esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, tá certo? Valeu gente, obrigado pela atenção de novo e a gente se vê na próxima. Falou! Tchau! Tchau!